Oi minha gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus que está tudo bem. Eu hoje vou fazer uma visitinha aqui no Horto Dois Irmãos, lugar que tem brinquedos, diversões femininas, na parte lá de dentro também tem animais, tem um monte de coisa. E hoje eu vim dar uma visitadinha aqui agora à tarde, domingo. E aqui eu vou dar uma voltinha por aqui, muitos brinquedos tem aqui para as crianças. Estão vendo? Criança chorando, aquela alegria metonha, tem muito pé de álcool. Eu vou dar uma voltinha aqui na frente do parque, depois eu vou dar uma entradinha lá e mostro a vocês lá dentro. E agora eu vou mostrando aqui a parte de fora. Brinquedos, 20 carros estacionados. Isso aqui é uma parte externa de uma praça que tem aqui na frente. Aí tem essa praça aqui, está vendo? Um cavalinho ali, ó. Pé de fruta, matagal, grande bem grande ali forte. Muita gente, muito brinquedinho de criança. Olha lá. Isso daqui, ó. Muita coisa aqui que tem as crianças se divertir aqui nesse horto. Primeiro ainda tinha magenta quando tinha leão, tinha tudo por aqui. Tá vendo? Uns cavalinhos, aqueles cavalinhos, tá vendo? Pra dar passeio com as crianças, tá vendo? Aí bota as crianças, aí a gente paga uma taxadinha e a criança anda no fogo. Tem muito aí, hein? Um bocado dos cavalinhos, pra criança passar. E aqui tem essas palmeiras. Uma montada, uma montada de morada e tal. Pé de pranto, tá vendo? Tem muita coisa por aqui. Bom, essas aves, uma sombra, um ventinho. Choveu muito ontem aqui. Bastante chuva aqui ontem e hoje. Uma glória. Aí o dia de sol quente. Aí pronto, aí o... Aqui a natureza permite. Um dia chuva, um dia só. E aí ninguém fica com raiva. Um diazinha. Um dia, um dia... Uh, que bom. Uh, que bom... Aqui ainda tem um orelhão aqui, de antigamento, ainda deixaram um orelhão aqui ó. Deixaram esse aqui por aqui, de amostra, tá vendo? Orelhãozinho. O cara sabe botar e ligar, mas não tá funcionando não, não funciona nada. Tá aqui de morte, não sei como tirar ainda, porque eles... É antigo, mas deixa assim como que fosse uma história, né? Pronto, a praça aqui também tá aqui, olha o nome da praça aqui, tá vendo? Praça Adotada, Praça Marias Neves. O nome da praça é medicamento, é Lafep, aquele lado, aquele lado por ali, olha. É a Lafep. Lafep. Lafep, o lugar que faz medicamento aqui, a região de Pernambuco por aqui. Isso aqui é... O barro aqui é dois irmãos. Dois irmãos de Pernambuco. Barro dois irmãos, Lafep fica aqui nesse barro. A gente faz medicamento aqui, a Pernambuco é aqui também. Essa pessoa aqui. Aí. E ele de Pernambuco, ele era um homem que não tinha pena dos pernambuco, né? Estou mostrando a vocês aí, pra quem não conhece, o Pernambuco. E era um homem que as pessoas sofriam, né? Através do dia, ele fazia seus atos. Mas quando ele, vê falar de Jesus, ele agora, ele tem vontade, tem um desejo de ver Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu daquela figueira, para lá de cima ver Jesus. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos passos. A Bíblia diz que ele, vê todas as coisas. E da sua presença, ninguém se esconde. Comunidade. Aleluia. O que eu acho interessante nessa passagem, fala dos aqueiros. Um homem que representa os seus erros. E Jesus não chega ali na casa. Tem muito pé de jaca aqui, ó. Não tem jaca. Pé de jaca granga. Ah, tem uma jaquinha ali, ó. Tem até uma jaquinha ali, ó. É. Calvinha. Não tem jaca aqui. Tem muito jaca. Pé de jaca granga. Já tem uma jaquinha ali, ó. Já tem uma jaquinha ali, ó. É, calvinha. Não tem jaca aqui. Pé de jaca granga. Orofita. O nome dessa planta aí. Não tô mostrando a planta, não tô mostrando a planta. Não tô mostrando a planta. Não tô mostrando a planta. Aqui tem até as frutas. Olha aqui. Não é bonito. Ali tem a faculdade. A parte ali é a faculdade. A parte ali é a faculdade. Compostado com o lacep. Tá vendo, tá vendo, ó. Não tô mostrando. E aqui eu tô mostrando por aqui também. O mesmo pé de planta aqui, ó. Tem umas plantinhas ali pra toaçoa. Tem outras plantas agregadas na ave dele. Cachorrinho está por aqui passeando também Cavalinho aqui de novo, curtinho Para as crianças andar neles Paga uma taxadinha, põe o menino na casa Quanto paga um bichinho desse aqui para andar? 10 reais Está vendo aqui um animalzinho? Aqui os meninos brincam e se divertem muito bem Está vendo? Que é o cidadão do transporte Mas está bom Tchau Eu quero mostrar vocês a entrada de direito de palma Marcando o nosso Instagram Você só paga por isso Olha que a água cheia do adoro A Rena com o Mico aqui Boa tarde Boa hora Arthur Arthur Desculpa Como é que é? O Mico aqui A Rena tem que coletar, tem tudo É doigésimo Por aqui Eu vou devagarinho Todo mundo contente aqui Aqui ó E a entrada E a entrada Ah, outro agora é o parque dos irmãos E a entrada E a entrada E o povo entra aqui dentro e leva para as crianças Verem as coisas E a bilheteria Bateria Aqui pessoal Bateria aqui Bateria aqui A água gelada 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 Você pode ser dois malírios Pode seguir não Pode seguir não Eu vou ir pra trás A gente aqui toma brilhanteirinho Não 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 está aqui pra pagar Não Não Mata ele cada pé de ar e de mim Mata ele cada pé de ar e de mim Mata ele cada pé de ar e de mim Quanto? Quanto? Doce e cinquenta e doze E o outro é Cinco é? Pronto, tá, obrigado Aqui Aqui Parque zoológico Dois e um Estalado Quatrocentos e dois hectares Vem aí Vem aí Eu vou dar a entrada aqui Aqui a entrada Esse ingresso ia com o senhor Caso ele sair pode retornar Não Aqui a entrada Tem a catraca Pronto Tem as entradas Coisa aqui Coisa aqui Preço de bilhetes Meia entrada Dois e cinquenta Trilha pelas matas Cinco reais Que a gente tudo paga A gente tá O sistema daqui todo Dois e cinquenta Não é Como é? O guarda patrimonial Isso aqui Deve ser a casinha do guarda Pé de planta Muita árvore Fechada É uma hora boa, ainda tá bom por aqui, não sei lá pra dentro porque eu já andei por aqui antigamente, já faz tempo que eu estive aqui, meu filho era, acho que era, meu neto era tudo pequenininho quando eu passei por aqui, eu estive andando por aqui, mas nunca mais estive, até eu já vi um anúncio assim falando na televisão, tá um pouco meio despasado porque aqui já tinha leão, tinha onça, tinha um bocado de coisa pra o pessoal ver, mas hoje não tem mais essa quantidade de coisa, tá um pouco despasado de brinquedo, meu netinho tá tudo por aqui, tem agonia pra dar um passeiozinho por aí e tal, tem um bocado saindo, outro entrando ainda, tem uma hora de fechar, não sei nem qual é a hora, mais perto de quatro horas, eu já vim atrasado, vou fazer uma pressazinha pra ver se dá conta eu andar pela pela área todinha, a área é grande, aqui tem um trajetório todinho do parque, aqui, da o açuda, tem açuda, tem açuda, tem açuda, tem açuda, tem açuda, tem açuda, é um açuda muito grande, tem uma parte de dezembro aqui do parque tem a caminhada dele todinho por aqui, tem a caminhada dele todinho por aqui, aqui o Site,差 linha, o Clarence e o Belson, tem essa parte aqui, que é uma parte com esposições, flores os pass série, o desenho dos passarinhos, babuletes, cabe coisa aqui ó, muita coisa aqui bonitinha, tá vendo aqui, que é a exposição de flores agora pelo caminho mais pra frente e a parte de exposição e a sala aqui e outra aqui é a história muita coisa pra explicar mas não demora muito aqui é o solo aí mostra as coisas boa tarde boa tarde que mostra aqui por causa de coisas aqui mostra as coisas né esse daqui é o solo aqui do parque presente no parque é um solo característico de regiões de Mata Atlântica é esse daqui é o argilosolo é aquele solo um pouco mais argiloso que quando molha fica aquele barro porque ele é impermeável a água não consegue entrar é esse daqui é o Mata Solo essa área é um pouco mais fininha mais poeira e o pessoal fala esse daqui é o meu solo é um solo mais rico em matéria orgânica é encontrado geralmente onde tem muita vegetação onde tem muita árvore porque a árvore quando as folhas decompõe e vira parte da terra ou então corpos de animais essas coisas viram parte do solo e esse aqui é o leisão que é um pouco mais bastante conhecimento e é né é é é é é é e é é ali E aí, toda essa área assim, essa área é o zoológico. Mas o zoológico está de elevar. Mas o parque mesmo é toda essa área. E essa área branca escura aqui é o aparte zoológico mais abrindo. Essa área, mesmo de claro, foi adicionada ao parque em 2014. Ao cortar eles são 1.157 hectares de terra. São áreas de proteção ambiental. E esses aqui são os quatro ácidos que tem aqui dentro. O ácido de dois irmãos, o ácido de dentro, o ácido do meio e o ácido prata. É esse da pontinha, o oito. O senhor Alvira, eu vou falar da história da sua prática. Eu tenho que falar essa coisa. É esse tipo de madeira e de coisa. É, além do doutor, o pessoal fala que o fulgão acontece muito por causa do fulgão. É o fulgão, o pau e o janeiro. É o fulgão. É o fulgão. É o fulgão. É o fulgão. É. É o fulgão. Até a próxima. Paladar Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Ouvindo E essa outra parte aqui é a lição A visões Ouvindo Que tal? Que tal? Ouvindo 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 Aqui é uma estauta Mas Não sei nem Que não é o nome que tá dando pra eu ler ali Ouvindo